E para você que ama aviação e tudo relacionado a essas belas máquinas voadoras, talvez você não saiba, mas você tem tudo para ser um spotter. E para você que assumidamente é um spotter, está no ar mais uma edição da revista Aerotudo. A sétima edição está disponível no site aerotudo.com.br A sétima edição está disponível no site aerotudo.com.br